Eu quero chegar a tua voz, o que te lembra do meu lado A um sonho, o meu ou a voz, dizendo os teus sonhos também são meus Contigo, irmão, te conduzir enquanto você alcançar Saber assim todo o tempo eu estive ao teu lado Seus sonhos são meus, meus problemas são meus Eu amei, eu cantei, eu brinco, minha vida, eu meditei, eu rei Nunca te deixarei, seus sonhos eu realizarei Contigo, irmão, te falo assim E mando você conversar Saber assim todo o tempo eu estive ao meu lado Amém 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 Amém.